Você falou uma coisa aí que eu comecei a pensar que agora, que às vezes o que assusta as pessoas, até o Tiago Reis comentou ali também, que é algo que às vezes eu falava de forma erronea, e aí eu queria confirmar com você, né? Eu achava que, pelo fato do Facebook ter acesso à base de dados do WhatsApp e também do Facebook, do próprio Facebook, eu achava que o Facebook conseguiria ler as conversas porque ele tem o banco de dados dele. Você acha que, pelo menos no WhatsApp, no Facebook eu não sei se é criptografado, mas no WhatsApp, ele é criptografado no aparelho. Você acha que no servidor do Facebook, no banco de dados lá, ele conseguiria também ler as informações? Então, cara, se conseguisse ler essa informação, a nossa vida enquanto perito forem seria maravilhosa, porque o que a gente faria? A gente moveria... Quando o juiz pede para fazer uma quebra da informação, aquela empresa tem obrigação de entregar a informação. Só que ele fala, cara, eu não tenho a porra da informação. Entendi. Está aqui, ó. Se você quiser chamar um perito para analisar, o que a gente faz? A gente recebe a mensagem, ele é tipo um sistema de mensageria. Sabe esse esquema de PIX e TED bancária? Hoje, como é que funciona isso? As instituições financeiras, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, elas não trocam mais informação uma com a outra. Elas trocam informação via uma mensageria, que é o Banco Central. O Banco Central está aqui em cima, o Itaú está aqui e o Bradesco está aqui. Eu quero mandar um PIX para o Bradesco. Então, o Itaú comanda uma informação que bate aqui no Banco Central, o Banco Central entrega para o Bradesco. Ele está no meio do negócio, é um gateway. É um gateway. Os servidores do WhatsApp hoje agem como um gateway. Olha, tem uma mensagem passando aqui. Essa mensagem, ela está lá. Ela passa por esse servidor e eles podem até estar armazenando essa mensagem. Só que ela está armazenando a criptografada. Você quer o conteúdo da mensagem? Está aqui. Ah, mas isso aqui está cifrado, cara. É, está cifrado. Como é que eu faço para ler o conteúdo? Bate no receptor, chega com o mandado judicial, pega o celular do receptor, pega a chave privada dele, tem programas que fazem isso hoje. Você acha que você baixa o programa gratuito aí. Dado a sua key, é um arquivo chamado key mesmo, K-E-Y. Você pega a key, pega o seu arquivo de WhatsApp, das conversas que você tem, e roda nesse softwarezinho, ele faz a decriptografia. E aí você vê o conteúdo. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse Academia de Forense Digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!